Olá, boa noite a todos do projeto Tom da Vida. Estamos aqui com a Deidiane. Ela é assistente social. Passou para nós aqui umas orientações muito interessantes. Estamos aqui no Açaí Gelado, no Cirão, aqui no Alto Paraíso. E eu tive a ideia, tivemos a ideia, de fazer uma parceria com ela para poder auxiliar as pessoas que precisam de psicólogo, de psiquiatra. Ela é uma pessoa muito excluída e trabalha nesse ramo há muitos anos, também como assistente social. Conselheiro tutelar. E vai dar umas orientações para você aqui, que eu acho muito interessante você ficar ligadinho. Chega aqui mais. Boa noite, tudo bem? Então, para você que é adulto, que precisa de um atendimento, você que está passando por depressão, algum problema psiquiátrico. Em Aparecida, nós temos os CAPS, que é o Centro de Detenção do Centro Social. E o CAPS Baby Care atende adultos nessa situação. Crianças, nós temos o CAPS Infantil, o CAPS Alegria. E também temos os CAPS que atendem usuários de algo que outras dão, drogas. Que é o CAPS ADI, que fica aqui no Ciracus, e o CAPS ADI, que fica no Guerra Cruz. E eu estou passando os contatos aqui para os nossos amigos, tá? Quem precisar, que tiver necessidade nessa área, pode estar procurando eles, eles podem estar com os contatos. Além disso, nós temos também o segundo COPE, que é para pessoas que passam de rua, que precisam passar o dia, que precisam de atendimento médico, que precisam de uma alimentação, de um banho. Temos também os CRAs, os CREAs. E temos também o CREA, que é para atendimento de crianças e adolescentes, em situação de violência. Caso vocês precisem, nós estamos à disposição. Obrigada. Chega mais perto aqui, uma perguntinha para as pessoas. O que é que tem que fazer? Tem horário? O telefone eu vou deixar aqui embaixo, para a legislação. Mas tem que levar documento. Explica melhor para o pessoal, como que é o procedimento? Bom, todos esses são porta aberta. O pessoal pode estar indo lá. Nos CAPES, precisa de comprovante de endereço. O documento pessoal é o cartão do SUS. No CRAs, todos esses documentos, menos o cartão do SUS. Bom? Como que funciona aquele negócio do governo, do... Ali do Garabé, a gente estava falando agora e esqueci o nome aqui do CRAs. Ficha. É importante fazer essa ficha? Para que serve? A pessoa tem algum benefício em fazer? Explica para o pessoal. Bom, nos CRAs, ele tem o cadastro único. E isso vai avaliar se a pessoa tem perfil para receber algum benefício. Sem incluir em algum programa social. É importante fazer, tá? Mesmo que você ache que você não tem perfil, os profissionais estão lá para avaliar. E caso você não tenha perfil, mesmo assim eles vão te atender e te incluir em algum programa, algum projeto que a sua família tem necessidade. Ótimo. Luciane, você indica as pessoas fazerem esse cadastro único? Sim, meus queridos. Vamos correr atrás para precisar depender da nossa dúvida, da nossa orientação. Se acaso ficou alguma dúvida, já tem o nosso contato. Vou passar aqui também, além do Instagram, Luciano Aulo 766. E o meu contato pessoal, 629-8527-9256. Tá bom? A gente vai estar indicando, orientando como é que é o procedimento. Se surgir alguma dúvida aí. Qual que é o seu Instagram? O pessoal seguir lá também. Opa, Deidiane e Vinaldo. Isso. Eu quero falar para vocês que eu fui fazer esse cadastro. Me falaram dele. E todas as frentes de trabalho que tem, eu sempre participo, eu sempre vou para conhecer e falar com efeito de causa. Porque é fácil a gente falar de uma coisa que a gente nem vive, não é? O difícil é a gente viver e compartilhar. É o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Vivemos o amor de Deus e compartilhamos. Não é fácil, galera. É o que nós fazemos. É possível. É possível. É possível. É perfeitamente possível. Basta dedicação, empenho, você fazer esse cadastro. E eu lembro lá, não lembro todas as áreas, mas eu lembro que tinha Vale Gás, redução de energia, vale-se de paz para você andar, redução em faculdade, um estrem assim, um programa lá também para ganhar casa, para você ter um aluguel, uma ajuda, do gás. Ajuda demais, galera. Tem muita ajuda. Então é extremamente importante você ir e fazer o seu cadmone. Se você não entendeu, assista esse vídeo totalmente, tudo de novo para você entender. Se você ainda não entender, procure a nossa ouvidoria, que ela vai te ouvir e te auxiliar e também te passar o nosso contato, a nossa colaboradora voluntária que está participando conosco dessa parte que é extremamente importante para a sociedade. Fala de novo aí, pessoal. Tem também, quando você faz lá o seu cadmone, eles também podem avaliar se as suas crianças, se a sua família tem crianças, eles se encaixam no perfil para participar de algum serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Eles são realizados em algumas instituições, ou até mesmo pela prefeitura. A criança passa meio período na escola, ela passa meio período no serviço de convivência. Lá ela vai ter alimentação, lá ela vai ter reunião escolar, lá ela vai ter várias atividades, então a criança, ela está na escola e ela está no serviço de convivência e onde ela vai receber, além disso, várias orientações. E a família também é incluída nas reuniões de família. Já participei do serviço de convivência, que fica na Independência Mansões e a gente tem aqui também o próximo ganadelo. Então, esse serviço de convivência, ele só pode ser acessado também através dos CRAS. Isso aí, encerra para nós, Luciano. Obrigada. Maravilha, meus queridos. Então, vamos procurar aí esse apoio, fazer o Cade Múnico, né? Porque, como se diz, é um benefício. Quem não tem ainda, está perdendo, perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo benefício. Vamos correr atrás e aproveitar essa oportunidade que Deus preparou. Boa noite, obrigada.